Aqui, porque a Eliana roubou meu quadro, a Eliana tá querendo entrar no teu programa, a Eliana vem cheia de brilho, sai daqui, ô Eliana, chata, chata. Olá, gente, eu sou o Guga, o seu anfitrião das tretas, você tá integrado no canal das tretas, onde nós falamos tudo que engloba o mundo de televisão, o mundo dos famosos, o mundo dos artistas. É, vamos tá botando aí mais pimenta no assunto da Eliana, vamos falar a opinião aí que o Léo Dias traz, e vamos falar também que a Eliana não se dava com Patrícia a bravar, né, que roda a vinheta em mundo de paredona, mundo de paredona, minha gente, aqui é o Guga. Minha gente, se você não é inscrito aqui no canal do Guga, aonde nós tratamos dos assuntos dos famosos, chega mais, chega mais com o Guga, chega mais com a gente, dê aquele like, é de graça, não paga nada, você pode também tá compartilhando pro máximo de gente possível, Patrícia a brava anel versus Eliana. O que que você acha dessa história? Eliana não se dava com Patrícia a brava anel quando tava no SBT. Querendo entrar no teu programa, a Eliana vem cheia de brilho, sai daqui, ô Eliana, chata, chata. Patrícia do céu, eu sempre soube que você me adorava, se inspirava no meu trabalho, assim como eu a vida inteira me inspirei na Hebe Camargo, tem espaço pra todo mundo, amiga, vamos junto e avante, gente. Patrícia, você começa. É meu, é meu e não dou pra... Silvio Santos falou aí que se Eliana sair, saísse, né, do SBT, Patrícia a brava anel convidava, dava uma festa, convidava pra 60 pessoas, é isso que o Guga ouviu? Saída de quem? De Eliana, do SBT. Quem vai sair do SBT? Isso aí na mídia, eu não acredito, eu não acredito. Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela, já convidou a ter 100 convidados. Olha que chique, tá vendo? Esse encontro é um encontro de milhões, sim, sabe? É, minha gente, você viu aí atrás, aí, no vídeo do canal do Guga, que Patrícia a brava anel já não se dava aí com a Eliana, trocava já farpas, desde a época aí do programa Silvio Santos. Coloquei também que o Silvio Santos falou que se Eliana saísse do SBT, Patrícia a brava anel dá uma festa aí pra mais de 60 pessoas. E agora, Eliana aí, recidiu aí, acabou, né, terminou seu contrato com o SBT, vai tá indo pra Rede Globo, as especulações que o Léo Dias vem trazendo no programa do SBT, que Eliana vai tá apresentando aí um programa a partir de junho, de julho, meados de junho e de julho, lá no GNT, que ele sai e ajusta. Vamos colocar o Léo Dias falando aí um pouquinho. A especulação é que a partir de junho, depois da saída dela daqui, ela vai apresentar o saia-justa no GNT. Eles adiaram a estreia da nova apresentadora, saiu a estreia de Fontenelle há um tempo atrás. Mas o Léo, ela ia sair, ela é vice-liderança nessa emissora pra ir pro canal a cabo. Seria uma porta de entrada. Ela toparia a porta de entrada. Não é, não há mais o espaço ali pra essa entrada abrupta, sai de uma e entra na outra. Então, da mesma maneira como a Sabrina Sato fez a porta de entrada na Globo, através da Globo Play, através da participação em programas, a Sabrina saiu da Record e não foi pra um programa na Globo. E a grade da Globo tá fechada. Tá fechada. Pra esse ano não tem mais espaço. Então, seria uma porta de entrada. E a porta de entrada seria apresentando o saia-justa no GNT. E vai ser muito legal com a Eliana. E vai ser muito legal com ela apresentando. Pai, eu acho que é uma nova versão do saia-justa. Até de certo ponto, mais real, sabe? E da Eliana. Mas é menos intelectual, sabe? E mais gente como a gente. Pra pensar em mais. Palpável, sabe? Sem elecubrações sobre o feminismo, sabe? Mas sobre a mulher real. Eu acho que é isso que a Eliana poderia trazer. Essa é a... Isso é a tendência. Aqui é o Muga, minha gente. Você tá entregado no canal das notícias. O que você tá achando? Essa rixa, a Eliana, na Rede Globo. A Eliana apareceu também com a Ana Maria Braga. Xuxa. Olha lá, a foto lá. É, minha gente, a Eliana é na Globo, meu povão aí. Deixe seus comentários. Você tá integrado no canal do Guga. No mundo chamado de paredão, de paredão. O mundo das tretas. O mundo loirinho, hein? Mais gasto. Deixe seus comentários aí. Tchau. Guga fica por aqui. Comenta, minha gente.